Após cinco anos de trabalho de inteligência para localizar o autor do homicídio do soldado Tiago da Silva Rego, da Polícia Militar do Paraná, uma operação integrada que envolveu policiais e agentes de inteligência do Brasil e do Paraguai, culminou no cumprimento do mandado de prisão do autor do crime, em uma área rural do Paraguai. A operação foi desencadeada pelo BPFROM, em conjunto com a Polícia Federal, a Polícia Nacional do Paraguai e o Departamento de Operações de Fronteira do Mato Grosso do Sul. Cabe destacar aqui também o apoio desde o início da operação do Ministério Público do município de Autônia, no Paraná, que foi de onde desencadeou toda a operação que obteve êxito na data de hoje. O Ministério Público de Autônia expediu o mandado de prisão internacional de fusão vermelha e as equipes policiais continuaram o trabalho de buscas até descobrirem que ele estava escondido numa região rural no Paraguai. O homem estava a seis quilômetros de Mato Grosso do Sul e a 30 de Guaíra, quando foi capturado. O soldado Tiago tinha 28 anos. O ataque aconteceu no dia 26 de setembro de 2017. Tiago e os colegas estavam em patrulhamento quando foram emboscados por homens em uma Fiat Strada. O militar estadual era o motorista da viatura. Ele sofreu um disparo na cabeça e morreu no local. No mesmo dia, o carro dos criminosos foi encontrado incendiado com outros dois corpos, de homens considerados suspeitos de participação no crime. Rosângelo Romanelli Delfim foi extraditado ao Brasil para responder à Justiça Brasileira. Na casa onde ele estava, havia duas armas de fogo.